Oi meus amores, como é que vocês estão? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus, tô bem melhor. Gente, eu tava arrumadinha aqui pra ir pra praia, dar uma caminhada, né? Olha isso, já tava prontinha aqui, aí pra variar, chuva. Aí eu não vou ficar sem gravar nada, né? Porque faz vários dias já que eu não gravo, né? Sei que vocês estão sentindo falta aí dos meus vídeos. Realmente eu tava, ainda tô fazendo uns tratamentos médicos aqui, por isso eu não gravei mais, tá? Quero mandar um beijão aqui, meu muito obrigada às pessoas que continuam aqui no meu canal. E o vídeo de hoje vai ser um tour pelas minhas maquiagens. Gente, olha essa bolsa de maquiagem. É maquiagem de tudo pouco, tá? Maquiagem e tudo. É tipo assim, bota maquiagem, bota meus pentes, bota meus algodão, bota tudo que eu uso quando vou sair assim de manhã, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui no cabelo que... Desarrumei. O cabelo tá em nove. Pronto. Aí eu vou botar a câmera aqui pra poder mostrar pra vocês o que realmente eu tenho de maquiagem. Vamos que vamos. Olha isso, gente. É muita maquiagem. Vamos pra bagunça. Ainda não tá mostrando, né? Ó, escova, pente, mais pente. Deixa eu puxar mais pra aqui pra vocês verem melhor. Algodão. Tudo que tem aqui na minha bolsinha de maquiagem. Deixa eu botar pra lá mais, pra dar pra mostrar direitinho. Minhas toucas, né? Aqui são as minhas toucas. Gente do céu. Esmalte, esmalte, esmalte. Mais pente. Tudo na bolsinha de maquiagem, tá? E vem pra os batons. Deixa eu botar os esmalte aqui. Aqui são meus batons. Aqui são lápis de boca. Pra delinear a boca. E aqui são em sabonetezinho de mão. Pra lavar a mão aqui. Eu sempre deixo aqui. Há uma necessidade. É, sabonete do banheiro, tá, gente? Eu sempre deixo um. Aqui é um delineador branco. Olha aqui. Gente, tá passando um avião bem aqui na hora. Eu tô gravando. Esses aqui ainda estão lacrados, na verdade. Que eu não usei ainda. Mas eu tenho um aberto, que eu já usei. Esse aqui também é um lápis de sobrancelha. Tá lacrado. Esse aqui é um olho de coco. Que eu uso pra... Muitas vezes eu dou massagem nos pés. Aqui. Uma paleta de sombra. Olha que cores mais lindas. Aqui. É uma base 3 em 1. Ó. Base 3 em 1. Aqui é um iluminador. Ó, iluminador. Estão todos que usaram já. Acetona. Isso na bolsa de maquiagem, viu, gente? Mais sabonetinhos. E aqui. Uma paleta de iluminador. Pó. Blanche. Aqui meu protetor diário que eu uso. Que é o protetor solar. Gente, olha a cor desse esfoliante. Isso aqui é tudo lápis que derrama e fica dessa cor. Tudo sujo. Mas eu vou limpar. Esse aqui é um esfoliante vitamina C. Esse aqui é removedor de maquiagem. Esse aqui é um primer. Tá todo sujo também. Pra vocês terem uma ideia. Esse aqui é um modo de fazer sobrancelha. Esse aqui é um água micelar que eu limpo o meu rosto. Quando eu faço limpeza de pele ou no final do dia. Esse aqui é outro primer. Muito bom esse primer. Gente, olha meu pó. Situação do pó. Bem acabadinho. Eu tenho dois. Esse aqui é bem... Ó. Com todos... Porque esse aqui... Ele quebrou e eu fiquei sem querer usar. E fui e peguei esse. Enfim. Não vou jogando fora, né? Vou deixando tudo aqui. O que mais, meu Deus? Isso aqui são várias sombras. Que quebrou e eu misturei. Dá um tom maravilhoso de escuro pra você botar no seu rosto. Ó. É. No seu olho, né? Só pra não perder, né, gente? Deixa eu despejar aqui o resto. Gente, é muita coisa. Olha isso. É, até a esponjinha cair. Mas eu não vou pegar, não. Pronto. Vamos lá. Os pincéis. Olha a quantidade de pincéis. Tem mais. Ó. Deixa eu tirar daqui. Antes que vocês vejam. Pompões. Esse aqui é um aplicador de base. Que eu uso. Tá? Mais um lápis de boca. Delineador. Lápis de sobrancelha. Esse aqui tá até com algodãozinho agarrado. Vou deixar ele aqui pra jogar fora. Gente, sabe o que foi que sujou essa maquiagem todinha? Esse lápis aqui, ele quebrou. Ó. Na verdade não quebrou. A tampinha dele saiu. Olha a lindeza onde tá. Ele destampou. E saiu sujando minha maquiagem todinha. Pronto. Esse aqui são os pincéis que eu uso. Né? Vou deixar aqui separadinho. E aqui vai pro lixo. Eu não sei o que é que tem aqui dentro. Não tem nada. Tem outro pincel. E aqui mais um sabonetinho. Eu não deixo faltar sabonete na minha bolsa de jeito nenhum. Porque às vezes eu tô num lugares. E não tem sabonete. E eu tenho que lavar minha mão. Então aí eu vou... Vocês tão escutando o barulho da chuva, gente? É muita chuva aqui. Ó. Mais um pincel. E mais um pincelzinho. Esse aqui foi de um... Belenador. Que eu tirei. Acabou e eu deixei que eu aproveitar pra ficar usando. Ele é muito útil pra usar na maquiagem, tá? Sempre que eu uso eu lavo ele. E aqui... É um... Pra fazer sobrancelha, gente. Ó. Ele é tão bom esse material aqui. Tá vendo? Deixa a sobrancelha perfeita. Aí tem essa escovinha. Ó. E tem o pente. O lado do pente. Ele é muito bom. É uma lixa. Mais lápis de olho. Mais lápis de sobrancelha. Aqui é uma base. 3 e 1. Muito boa essa base. É pó, delineador e... Base. Ó. É que eu vou usando e vou pegando outra. É... Eu tenho essa mané, essa doença. Vou usando e vou pegando outra pra ficar no lugar. Aqui, ó. Mais uma paleta de sombra. Essa aqui eu não usei ainda. Ou melhor, eu usei, mas só um pouquinho. Tá vendo? Ó. Essa também. Eu acho que eu usei umas 3 a 4 vezes só. São muito boas. Aqui é uma base 3 e 1 em Rolons. Rolons. É bastão, né? Em bastão. Base em bastão. Ela é muito boa também, gente. Porque ela que você passa ela, bota um lápis de olho. Bota a máscara de cílio e vai-se embora. Ó. Isso aqui é um gel delineador para sombra ceia. Você pode usar esse pincelzinho aqui, ó. Que eu separei. Ou então usar o próprio pincel dele. Que eu não posso chamar aqui. Deve ter. Tá ficando lá na loja. Eu sou dessas. Onde eu chego tem um pouquinho de maquiagem. Aqui. Mais 2 batons líquido. Esse aqui é 16 horas de duração. Esse aqui é normal. Tá? Esse aqui são 16 horas de duração. Não. 24 horas de duração. Esse já aqui. E essa base aqui, gente. Eu tenho várias bases. Essa base aqui é uma base da Renil. Ela é muito boa também. Ela deixa a sua pele bem delicada mesmo. Bem macia. E pronto. Para você ficar uma maquiagem pesada ou leve. Não tem problema nenhum. Aqui é meu porta batom. Que às vezes eu saio só com ele na bolsa. E no lápis delineador. Aqui é uma sombra. Normalmente eu estou usando ela muito aqui. Não dá nem para ver direito, né? É. Mas ela é cheia de brilho. Estou usando muito ela quando vou fazer minhas lives. Gente. Aqui é... Delineador e pó. Para sobrancelha. Esse aqui, ó. Já viu o próprio pincelzinho que é o aplicador. Está vendo? Eu uso ele. Gente, tem muita coisa nessa bolsa, né? E... Porque ainda está faltando, viu? Vitamina C. Está faltando um monte de coisas. Eu acho que eu nem sei onde está. Provavelmente está na loja. Outra bolsinha de maquiagem. Porque eu não sei o que vai ser meu. Eu tenho mais de uma bolsa de maquiagem. Aqui é uma máscara. Máscara de cílio. Aqui é outra. Isso aqui é outra. E essa é outra. Eu uso muito essa no dia a dia. Aqui é a minha lapiseira. E vamos para os batons. Aqui é mais esmalte. Mais esmalte. Aqui é um primer. Não, corretivo. Aqui é corretivo. Está faltando várias coisas aqui. Está faltando o blanche. Que eu não estou achando. E vários batons. Deve estar na outra bolsa da loja. E aqui meus batons preferidos. São essas cores que eu uso muito no dia a dia. Os batons praticamente inteiros ainda. Porque eu vou usando mais os líquidos. Que é mais fácil de aplicar. Esse aqui já está quebrado. Mas eu não dispensei. Porque ele é muito bonito. E eu combino muito com essa cor. Aí eu disse que eu vou usar até o fim. Agora esse aqui, gente. É um da Renew. Também. Que é igual essa base aqui. Ele é... Contra o envelhecimento precoce. Ele já está bem quebradinho. Para vocês verem. Ele já foi quebrado também. Minhas coisas quebraram. Eu não quis dispensar ele. Porque ele é um anti-envelhecimento. Eu vou até derreter ele. E vou botar ele aqui de volta. Que ele fica perfeito. Mas eu já usei quase todo. Está vendo? Eu sempre uso esse. Embaixo do batom. Dos batons. Eu boto esse. E boto o batom em cima. Tá? Porque ele é vitaminado. Para os meus lábios. Então. Aqui. Mais um delineador. Desse da Colortrend. Esse aqui está meio quebradinho. Mas está cheinho ainda. Ó. Está vendo? Eu sempre uso ele. O que não está ruim. Eu vou aproveitando. Vou usando. Fez quando eu uso um pouquinho. E é isso aqui, gente. Essas foram as minhas maquiagens. Da primeira bolsa, né? Porque a segunda bolsa ainda tem. Gente. É muita coisa. Olha eu. Toda de praia aqui. Toda produzida para ir para a praia. E a chuva começa a cair. A chuva começa a dizer. Eu estou aqui. Você não vai para a praia hoje. Né? E é isso, gente. Como vocês veem. Eu não curto muito a maquiagem. O que eu uso. Quando eu vim colocar a maquiagem completa. É quando eu estou muito. Com muita harmonia dentro de mim. Eu digo. Não. Hoje eu vou caprichar na maquiagem. Mas assim. Eu. O que eu uso mesmo no dia a dia. É. Eu tomo meu banho de manhã cedo. Quando eu acordo. E eu lavo o meu rosto. Com meu sabonetinho de rosto. Eu não uso sabonete de corpo. No meu rosto, tá? Eu uso um sabonete de pele. Já para o rosto mesmo. Em seguida. Eu seco meu rosto. Bem secadinho. Nada de esfregar a toalha. Viu, gente? Sempre a pele do rosto. Ela é mais. Como é que eu digo? Ela é mais fina, né? Então mais delicada do que a pele do corpo. E eu aplico o protetor solar. Esse aqui. Ele é com ácido hialurônico. Uma vez por semana. Eu faço a limpeza completa, né? Não tá aqui o resto dos produtos. Eu acredito que esteja na loja. Porque a última limpeza de pele que eu fiz. Foi na loja. Então aqui. Tá só esfoliante. Então eu uso esse esfoliante. E em seguida eu lavo com o sabonete gel da Renil também. É a linha completa da Renil. Então eu vou aplicar o protetor solar logo após eu aplicar o vitamina C. Tá? Que eu uso vitamina C também. Pra deixar a pele mais perfeita, né gente? Porque quem trata da pele, a gente é o espelho da vida. É o nosso rosto. É o nosso cabelo. As pessoas costumam dizer que o cabelo é o espelho da alma. Né? Então assim. O nosso rosto é o que apresenta pras pessoas. É o que apresenta pra o mundo. Primeiramente as pessoas olham pro teu rosto. Então você tem que cuidar da sua pele. Porque é uma pele mais delicada. E é o que eu faço por semana. Uma vez na semana eu faço esse tratamento. Chama-se um cuidado diário. Que eu sempre fiz. A gente faltou eu mostrar esse blanche aqui. Ele tem esse negocinho aqui do lado. Onde eu posso aqui rodar. E ele vai saindo. Esse aqui tá novinho ainda. Eu usei muito pouco. Tá vendo? Aí aqui eu mexo aqui de novo. Pra ele baixar. Tá? É um blanche. Eu tenho o de pêssego. E tenho esse rosa perolado. Tá? É muito bonito também. Onde a gente pode tá passando aí. E ele já dá uma diferenciazinha. Tá vendo? Como eu gosto muito de rosa. Eu sempre coloco as cores mais que eu gosto. Porque assim. Combina mais com o nosso rosto. Né? E é isso. Gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Tá? É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar voltar a gravar vídeo dia sim, dia não. Pelo menos. Tá? Pra gente ficar mais atualizada aí. Muito obrigada. Tá, gente? Eu tô aqui exposta. Com meu biquinizinho. Pra ir pra praia. Né? Mas o mar não tá pra peixe hoje. Ou melhor. A praia não tá pra sereia hoje. Então, deixo o meu beijão aí pra vocês. Tá, gente? E aquele abraço pra todo mundo. Meu, muito obrigada. Pela participação de vocês aqui no meu canal. Tá bom? Beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.